O porquê? Porque eu sou nascido e criado aqui na cidade de Floriano, sou morador do bairro Curador e esse projeto é porque eu sou do movimento cultural, social aqui da minha cidade, já trabalhei com vários políticos famosos da cidade e eu acredito que eu tenho bastante experiência se eu chegar ao cargo de prefeito da nossa querida cidade de Floriano. Você já conversou com lideranças políticas sobre esse projeto? Eu já, de primeira mão, eu conversei com a minha família, depois com amigos e políticos. O que eu conversei foi só com o presidente da Câmara, Maurício Bezerra, apresentei para ele o projeto e ele me falou que também tinha um projeto dele e estou conversando também com o pessoal mais antigo da nossa cidade porque eu me interesso muito, eles comigo, no meu governo. É um projeto ousado, já que você nunca disputou um cargo eletivo, seja a Câmara, seja outra instituição e de repente sair a prefeito. Eu acredito que eu tenho bastante experiência, meu amigo Embarco, porque é que nem eu já falei, eu já tenho experiência sim. Eu acompanhei aqui vários políticos famosos e para ser famoso tem que ter uma experiência, tem que ter uma boa aceitação. Eu acredito, eu estando ao lado deles, eu ganhei muita experiência e me sinto preparado para essa campanha e me sinto também preparado para, se for no futuro, ser o prefeito da nossa querida cidade de Floriano. Você acabou de dizer que teve um projeto que foi apresentado a um vereador da cidade. Qual é o primordial? O que é de principal ter esse projeto em relação à cidade? O principal é a cultura e a educação. Isso aí, evidentemente, está o que seria no seu projeto e sendo eleito, irá colocar em prática, mas já tem pessoas que estão lhe ajudando nesse projeto ou o projeto já está formalizado, já está totalmente pronto? Esse projeto de primeira mão, eu conto com o apoio do meu grande, vamos dizer, líder, que é o Moura, e o presidente estadual do nosso partido. Já houve uma conversa com o presidente estadual? Já houve uma reunião com ele sobre essa pré-candidatura? Também com o Moura Fé? Com o Moura Fé, eu já conversei, ele deu o parecer de ok, e com o presidente estadual, eu tenho uma reunião marcada para setembro com ele. E a família já está ciente do projeto? A minha família toda, ela aprova esse projeto. Eu, como pré-candidato a prefeito, estou fazendo esse trabalho, conversando por várias pessoas, várias lideranças, e no futuro, verdadeiramente, me candidatar e ir para a luta como candidato a prefeito da cidade de Floriano. Algo mais a acrescentar? O que eu quero acrescentar é que deixo à disposição meus contatos, 9441-0892, para quem quiser conversar comigo, quem quiser vir fazer parte desse projeto nosso, eu não digo meu, mas sim nosso, de ser prefeito da cidade de Floriano, eu estou à disposição para conversar e aceitar todos, para a gente fazer um governo, é igual diz a nossa bandeira, cultura e amor por Floriano. Um governo com amor, cultura, responsabilidade, honestidade e bem-vindos.